Relatório sugere que aumento nas vendas de SSDs, que quem não sabe é o disco de estado sólido, terá impacto mínimo nas vendas de unidade de disco rígido, ao contrário de previsões anteriores. A demanda por armazenamento digital de todos os tipos, HDD, SSD e fitas magnéticas, irá crescer para 12 mil exabytes até 2028 para conseguir suportar as inteligências artificiais, a internet das coisas, IoT, entretenimento e aplicações médicas. As informações são do site Blocks and Files. Por que eu trouxe isso? Tem uma outra notícia que complementa isso que eu trouxe depois. Mas, cara, isso aqui é meio que um sinal de alerta. Absurdo. Sobre o nosso desenvolvimento da internet, como está indo agora e tal. E é uma coisa que eu não pensava muito, mas a Bebel, a Belinha, que também é da Soberana, e faz bastante conteúdo sobre ecologia política, ela chamou atenção para isso. Ela sempre fala isso. É muito legal essa fala dela. Que é basicamente assim. A internet, gerando dados na quantidade que a gente gera, e dependendo dessas tecnologias de armazenamento do jeito que a gente depende, não é sustentável por, sei lá, 20, 30, 40, 100 anos. A gente não vai conseguir manter dados que estão aqui hoje acessíveis de qualquer lugar e a qualquer hora. A gente não vai conseguir manter isso online com a tecnologia que a gente tem e com os recursos naturais que a gente tem hoje. É simplesmente impossível. Então, essa notícia está dizendo aqui. Eu não sei, eles podiam ter dado quantos porcento vão crescer. Mas eu sei que tem um dado que, se a gente procurar, que tipo, a cada X anos a gente dobra a quantidade de dados que a gente produz, tá? Então, eu não sei quanto ela vai estar subindo até 2028, mas é bastante. Porque, tipo, essas tecnologias de cripto, IA e todas essas coisas, inclusive, usam disco pra caralho, usam muito, muito disco. E isso é meio preocupante. Isso é um sinal de alerta que é a questão de, tipo, assim, a gente depende muito. Que nem eu disse, tudo tá voltando pra esse tema hoje. A internet é um negócio muito precário. É um negócio, tipo, assim, que depende de muitas coisas que não têm muita segurança, que não são muito organizadas, que se caírem, a porra toda para. Tipo, ela é um sistema muito leve, muito inseguro, no geral, assim. Que o termo segurança a gente usa pra outra coisa. Instável, talvez fosse uma coisa. E com o crescimento e a dependência que a gente tem nos HDs e no guardar esses dados, frente a desastres naturais, frente a própria falta desses recursos. Vocês podem pensar, por exemplo, que problemas geopolíticos de ter acesso a esses recursos, guerras, enfim, todo esse tipo de coisa, vai mudar radicalmente as dinâmicas que a gente tem hoje de usar esses materiais e de construir a internet desse jeito. E é uma coisa que, tipo, tirando essa notícia que eu estou lendo, a gente não ouve muito na mídia. Isso aqui é um treco que o pessoal que é meio tecnotopia, que a tecnologia vai resolver todos os problemas, não pensa muito nisso. Talvez eles cheguem e digam, não, mas vão inventar um material que é barato, que é rápido, que é renovável e é 10 mil vezes mais eficiente em guardar dados do que o jeito que a gente tem hoje, mas, tipo, a gente não pode contar com esse tipo de coisa. Esse pensamento de que a tecnologia só traz benefícios para o mundo e sempre avança e tudo vai ficar sempre melhor, ele bate num teto. E essa questão do espaço versus dados que a gente grava é um teto que está muito próximo. Então, é isso que essa notícia diz aqui. Deixa eu dar uma lida no chat. A história da Heather Morgan, o nome dela que roubou, eu vi essa mulher. Caralho, essa história, essa história ia ser muito boa da gente fazer React. Enfim, pessoal, assim, ó, nós temos conteúdo para eu fazer live cinco dias por semana, cinco horas de conteúdo, cinco dias por semana. Mandem pix e paguem meu salário e nós vamos ficar falando de tecnologia o dia inteiro. Mas vocês vão ter que pagar meu salário. Olá, gostaria de perguntar se você conhece o futuro presidente da nação argentina, Javier Milley. Ele quer dolarizar a economia. É bom, é libertário. Te recomendo ver o vídeo do Ian com Humberto Matos no YouTube dele sobre o Javier Milley e sobre a história da Argentina mais recente. Bem foda e, na minha opinião, a dolarização da economia é o prego no caixão da Argentina. Ela já tem problema hoje porque a economia dela já é dolarizada e institucionalizar isso seria, basicamente, eles se fuderem. Se em uma guerra alguém explodir esses cabos submarinos, o colapso é garantido. Exato. É muito louco que até hoje não tenha acontecido alguma coisa assim. Mas acho que a nossa geração, Rattlehead, vai viver isso. A nossa geração vai viver algum desses cabos submarinos aí explodidos, satélite da Starlink, vai ser uma choradeira. Falta de acesso... Na pandemia a gente viveu uma falta de acesso a chips e materiais como câmera, laptops, coisas assim. Aí vocês vão ver, aí os liberais vão ver o que é sofrer um embargo econômico, tá ligado? Ai, porque Cuba não tem nada, o carro lá em Cuba é velho. Bota uma semana do Brasil sem poder fazer comércio com os Estados Unidos, a gente acabou o Brasil, tá ligado? Não tem mais Brasil. Mega tubarão vai roer os cabos tudo. E aí, Esper? Tubaração. Onde tá essa notícia dos HDs? Então, Jordan Prestes. Ela é do site Blocks and Files, eu não peguei ela aqui. Mas vamos aqui, SSD, HDD, Blocks and Files, vamos procurar. Ué. Deixa eu ver se eu consigo. Geralmente, eu pego elas, mas essa aqui eu não trouxe. Deixa eu ver. Report. Não, se pá, a gente vai aqui no site. Esse site é só sobre HD, tá ligado? Eu nem conhecia. Cara, é desse site, depois eu vou procurar pra vocês. Porque eu vou falar da próxima notícia de HD. Quando eu era adolescente, rolou um problema no backbone geral do BR. Foi uma semana quase sem a internet geral. Surtou e era tipo 2007. Cara, eu não lembro disso. Mas... Ah, esse aqui, HDs podem ser... Tá. É essa a notícia? Pera aí. Não é essa. Essa é a próxima notícia, Esper, que eu vou trazer. Inclusive, bem... Enfim, é nesse site aqui, tá? Mas vamos pra próxima. Ó. Desculpe. Essa aqui... Fala um pouco sobre... Exatamente fala um pouco com essa última, ó. Ampliar o uso de fitas magnéticas... Na real, foi de outro site, né? Ampliar o uso de fitas magnéticas poderia reduzir 58% das emissões globais de carbono no armazenamento de dados. Pelo menos 60% de todos os dados são frios. Quando rara... Quando raramente são acessados. Mas permanecem em discos rígidos consumindo energia. Durante toda a sua vida útil, de mais de 30 anos, a fita magnética produz apenas 3% da pegada de carbono no discos rígidos. Então, assim, ó. Isso aqui... Se achar o link, posta aqui, Jordan Prestes. Que eu gosto de ter os links, eu só... Não consegui trazer o dessa, mas acabou sendo bem importante na nossa discussão. Pra explicar pra vocês. Isso aqui... É... É basicamente a... A maneira como algumas empresas fazem backup, tá ligado? Porque, assim, a diferença do HD... Pra quem não é... Não conhece como ele funciona tecnicamente... O HD, ele é uma tecnologia em que os dados, eles ficam lá no disco. É uns discos mesmo, né? Umas... Tipo, como se fosse umas pastilhas desse tamanho que ficam girando e tal. Vocês podem imaginar tipo o vinil. Porque eles também são acessados por um negócio que... Que lê que nem a... A ponteira do vinil ali. Eles têm que ficar recebendo eletricidade o tempo inteiro pra que os dados, eles... Sejam acessados, tá? E... Quando tu desliga, claro, tu não consegue acessar os dados. Se tu... Se tu colocasse dados numa fita... Que é literalmente um... Não é um papel, né? Eu não sei do que as fitas são feitas. Eles gastam muito menos... Muito menos eletricidade e muito menos recursos. Obviamente. Mas... Pra tu ler o dado, não é só ligar o HD e procurar. Tu tem que pegar... E colocar a fita numa máquina de ler fita. E transformar esse dado. Colocar ele dentro de um HD ou na memória em algum lugar pra acessar. Então é um negócio que assim... Eu não sei se já existe tecnologia de tipo... Deixar a fita... Paradinha ali. Daí tu liga uma máquina e ele começa a ler da fita e te dá o dado. Mas é muito mais demorado. É tipo filme, tá? Filme com adesivo. Ah... E outro problema da fita é que assim... O disco, ele exatamente... Ele é de acesso aleatório, a gente chama. E não é porque tu acessa dados aleatoriamente. Mas é porque tu pode... Acessar qualquer setor dele na mesma velocidade. Isso quer dizer que se tu tem um disco cheio de dados... Se tu tem um tera de dados... E tu tem um vídeo aqui no início do... Imaginando os dados assim, né? Tu tem vídeos aqui no início... Tu tem uma foto aqui no meio... E tu tem um vídeo aqui no final... A velocidade de acessar o primeiro... O último e o meio é igual... Tá? Ahm... Acho que tecnicamente ela é um pouco diferente... Mas é negligente. Elas... É rápido acessar todos os dados. Na fita... Se o dado tá no início da fita... É só tu ler até tu achar o dado e pegar ela. Se ele tá no fim da fita... Tu tem que fazer... E toda a fita, tá ligado? Talvez se tu tiver algum sistema que... Indexa arquivos dentro da fita... Eu não sei, eu não sou profissional... Tu possa acelerar esse processo. Mas a fita é muito mais lenta que ler um HD. Então a gente tem esse problema. A gente tem esse problema hoje... Que é uma realidade que eu acho que a gente vai começar a ter daqui a pouco. Que é tipo assim... O Google daqui a pouco vai dizer... Olha só... Tu não acessou essas tuas fotos faz... Dois anos. Tu vai precisar pedir pra gente... Esperar dois dias pra poder acessar esses teus dados. Tipo, todas as empresas que estão nos dando armazenamento de graça... Eu acho que pode chegar a um ponto que eles vão dizer assim... Não, esses teus dados foram guardados frio agora. Porque a gente não tem mais acesso a eles. E claro... As empresas... E tem o medo de que empresas menores... E que tem teus dados e tal... E que possam falir... Ou que possam sofrer... Sabe... Acidentes naturais... Coisas assim... Empresas que não são do tamanho do Google... Que vão ter a infra pra tancar talvez coisas que possam vir no futuro... Pode ser que teus dados só vão de base. Então... Não é querer ser muito alarmista aqui... Mas sei lá quantos anos... Dez anos, vinte anos... Pode ser que a gente tenha crises muito grandes relacionadas a esse tipo de coisa... Ou pelo menos uma mudança drástica... Super drástica de como a gente vê os dados na internet. Porque quem era mais o... O nosso amigo ali falou... Da internet cair em 2007. Quem lembra da internet em 2007... A vibe era totalmente diferente, né? Era tipo coisas... Pouco espaço... Poucos sites... Poucos serviços... Uma dificuldade de ter acesso a dados... Guardar dados... Porque a tecnologia não tava lá. A gente passou por um período assim... De que tipo... Foi uma mamata muito grande. As empresas querendo... Não, não... Traz os dados... Manda tudo aqui pra dentro... Nham, nham... Que delícia... Todas as tuas fotos... Todas as tuas coisas... Isso tá desembocando nessa era... Dos modelos de linguagem... Dos modelos de imagem... Modelo de tudo... Das IAs generativas... Que tão usando esse conteúdo... E... Eventualmente... Pode desembocar numa dificuldade grande... Deles não quererem mais esses dados... É uma coisa que... Enfim... Que a gente tem que prestar atenção... Fora que o povo tá cada vez menos... Comprando hardware... A galera do trampo joga mais pro stream... E não tem PC gamer console... E o povo tá virando refém da virtualização... É... Exatamente isso... Esses dados... Eles estão... Não estão no nosso computador... Estão na infraestrutura de empresas... Que cara... Mais cedo ou mais tarde... As empresas podem começar a dizer assim... Tipo... Cara... O Google talvez comece... Ele já tá meio assim... Né... De tipo... Pague pra botar espaço... Antes o Google era tipo... Vocês tem espaço infinito... Agora ele tá... Não... Tu tá precisando pagar aí... Meu bom... Daqui a pouco... Pode ser que o Google chegue e digue assim... Chegue e digue... Ó... Seria uma pena se eu deletasse esses teus 10 gigas de dados que tu tem aqui... Mas tu pode me pagar pra eu não deletar... Será que é demais de fazer isso? Pode ser... Qual é a solução pra isso? Por que que a gente não cria uma computação? Pra satisfazer as nossas necessidades? Por que que a gente não tem um sistema econômico? Pra satisfazer as nossas necessidades? E pra que a gente possa desenvolver as nossas capacidades... E ser... Todo mundo... Enfim... Todo dia a gente se preocupar não com sobreviver... E com criar soluções arrombadas... Pra que o nosso chefe nos pague dinheiro... Mas só fazer o que a gente gosta... E suprir as nossas necessidades mais básicas... E a de todo mundo... A gente podia fazer isso... Mas não... Mas a gente precisa criar uma distopia... Pra vender propaganda e sugar dados das pessoas... Que a gente chama de internet... E que os nerdolas, como eu, chamam de sua casa... Enfim... É triste, cara... É triste ver a internet desse jeito... Achou em outra fonte... Beleza... Eu vou copiar essa notícia aqui... E vou colocar ela no documento... E aí...